Vamos falar um pouco da parte do que o Pyong faz, que é a hipnose de palco, né? Pega uma pessoa, entrega uma maçã na mão dela, faz ela acreditar que aquilo ali é uma cebola e ela vai comer e vai sentir o gosto da cebola. Na verdade, é brincadeira o inverso, né? Pega a cebola, diz que é maçã e a pessoa come achando que tá deliciosa. Isso, é isso. O que que tá acontecendo ali, nessas brincadeiras? Todo mundo que vê isso fala assim, e aí, acontece de verdade mesmo, né? Acontece. É, tanto que no Big Brother ele fez com uma moça lá, se não me engano, fez ela ver o filho dela, né? Aí ela se emocionou toda e ela falava assim, eu sei que não é meu filho, mas eu tô sentindo como se fosse. Então, o que que acontece? Quando a gente fala dessas hipnoses assim, a gente fala de alucinação, né? E as pessoas, quando alguém fala assim pra você, Marcelo, você tá alucinando. Você leva isso pra um lado bom ou mais ruim? Ruim. É mais ruim, né? É. Então, a gente tem esse preconceito. Alucinando é como se as pessoas tivessem falando assim, você tá louco. É, você tá ficando louco, né? Então, o que que acontece? Tudo aquilo que é ruim, a nossa mente não vai querer aceitar. Só que a gente alucina o tempo inteiro. Porque o que que é uma alucinação? É mais ou menos assim. Se todo mundo aqui dessa sala concorda que estamos vendo uma garrafa transparente com água dentro, a gente fala que isso aqui é uma realidade, porque tá todo mundo alucinando a mesma coisa. Agora, por exemplo, quando você vê... Sabe quando você tá com a chave do carro na mão e você fala, meu, cadê a chave? Ixi, acontece direto comigo. Né, Bruna? Outro dia eu tava com o celular e falei, caralho, cadê meu celular? Tava na minha mão. Ou o óculos, né? E ele tá no seu rosto, tá procurando óculos, alguma coisa assim. Ou quando você olha pra algum lugar e fala, não, eu tenho certeza que eu vi aquela pessoa. A pessoa fala, não, meu, ninguém tava... Não, eu tenho certeza que eu vi. Ela tá alucinando. Alucinando. Só que só porque ela viu ou deixou de ver, no caso, você deixou de ver teu celular que tava na mão, as pessoas falam, cara, você tá louco, né? Então, o que que acontece? A gente alucina o tempo inteiro, porque a gente nunca vê a realidade. A gente nunca vê nada do jeito que ela realmente é. Igual aquela coisa da Matrix, né? Então, a gente... Como a gente pegou essa coisa pejorativa da alucinação, o teu cérebro já tende a rejeitar que você alucina. E se a única coisa que atrapalha o processo de hipnose é a dúvida, se você tem dúvida que você alucina. Se você acha que é ruim, a tua mente vai rejeitar essa sugestão. Então, você não vai conseguir passar pelo processo. Entendi. Então, é por isso que tudo de entretenimento começa com as coisinhas mais bobinhas. Tipo, ah, cola a mão, finge. Aí, beleza. Seu cérebro aceitou isso aqui, vai pro próximo. Mão na cabeça. Aí, você vai aumentando o nível de dificuldade. Até você ir pra essas alucinações mais olfativas, visuais. Então, tem que ir quebrando as crenças. Mas todo mundo consegue. E que brincadeiras dá pra fazer com a hipnose? Ah, no começo, né? Que a gente tava empolgado com essas coisas assim. Nossa, eu cheguei em casa, aí eu fiz meu pai esquecer o nome dele, né? E o meu pai, ele vai muito, muito mesmo. Até que chegou um pouco, ele chorou, porque ele não conseguia lembrar do nome. Ele começou a entrar em desespero, sabe? Então, e o Bruno também já fez isso com o meu pai. Eu sei que o meu pai é muito facinho, né? Você fala qualquer coisa, ele vai, sabe? E aí, eu fiz isso. Eu já fui na rua também. E, por exemplo, isso de esquecer o nome, de esquecer o número. De ver alguém na frente, sabe? Ver um artista. Aí já é alucinação, né? É. Ou, por exemplo, de sentir um cheiro. É, de... Ah, de trazer uma emoção. Por exemplo, quando eu tocar no seu braço, você vai dar muita risada. Sabe? Eu sou, meu, por que que eu tô rindo, sabe? Isso é bem legal. Teve uma que eu achei muito legal. A gente tava num processo... Você vai acumulando, né? Você começa com coisas mais simples, esquece o nome, número... Você fez curso de entretenimento, não fez? Fiz. Fiz. Eu fiz junto com o Bruno. Foi aí que eu conheci o Bruno. É verdade. Mas teve uma vez, quando eu tava fazendo o curso, o mesmo curso que você... Foi na Paulista. Ele pegou um rapaz e falou... Foi fazendo isso. Esqueceu o nome, agora eu vou tocar aqui, agora você vai ver... Ele perguntou, qual que é o artista que você mais gosta? Aí ele falou, Johnny Depp. Aí eu virei o Johnny Depp pra esse cara. O cara ficou fascinado. Aí chegou uma brincadeira, ele falou... Aí ele tirou o chinelo do cara. Eu lembro. E falou aqui, olha, a sua mãe tá te ligando, ela não tá no telefone e quer falar com você. O cara pegou o chinelo Havaianas, botou na orelha e começou a falar com a mãe. Não, mãe, tá tudo bem? Tô aqui na Paulista, bababá, não sei o que lá. Terminou essa brincadeira, ele falou, agora ó, esse copo aqui que tá na sua mão, eu quero que você beba. Aí botou ele no transe rapidinho ali e falou assim, agora a sua boca tá no joelho direito. E agora você tá morrendo de sede, bebe água. Aí o cara pega o copo que ele tava e ele coloca no joelho. E ele começa a beber água no joelho. Cara, assim, essa foi minha primeira experiência com as brincadeiras, assim, foi impressionante. Então, pô, depois que as pessoas saíram, elas ficaram chocadas, porque os amigos estavam ali do lado assistindo essas coisas e não conseguiam acreditar. Então dá pra fazer coisas realmente incríveis de diversão. Eu fico imaginando o impacto que a gente não consegue na vida das pessoas. É isso, eu falo, meu, se você é capaz de esquecer seu próprio nome, porque, né, ninguém aqui consegue esquecer o próprio nome fazendo muita força, né? Tenta esquecer, você não vai conseguir. Então eu imagino o que você não consegue fazer com outras coisas da sua vida. É. Né? No nosso curso, o Conrado Adolfo teve muita dificuldade de... Eu lembro. De entrar, de aceitar. Aliás, a nossa turma era de peso, né? Tinha um pessoal lá que, nossa... Opa, Roseli. Roseli, presidente da Editora Gente. Inclusive a Renata vai lançar um livro pela Editora Gente, o segundo livro dela. Gente, muito de peso. Quando acontece isso, o que você acha que aconteceu ali com o Conrado? Que ele falava, pô, não consigo entrar em transe. Ele tinha dúvida. Ele tinha dúvida, né? Ele tinha dúvida. Ele tava com uma expectativa que não era, ou que era hipnose. Então, por exemplo, se você acha que você vai sair do corpo, ficar preso, perder os sentidos, ter uma experiência sobrenatural, se essa é a tua crença de hipnose, quando realmente acontecer, você vai achar que você não entrou. Tanto que eu já tive aluno que fazia assim. Sabe quando a gente faz as duplas e começa a treinar? Sim. Fecha seus olhos, vai respirando. Ela fazia assim, ó, com a dupla. Eu falei... Ela, não, não entrei. Mas você queria entrar aonde? Ela fez um gesto aqui que a pessoa dizia não, balançava o dedo de não. É, tipo, a dupla dela tava aqui. Fecha os olhos dela. Vai mais profundo. Ela já fazia assim, ó. Não funcionou. Do tipo assim, não funcionou. É, tipo, não tô indo. Eu falei, mas aonde você quer ir? Sabe? Aí ela falava assim, mas é só isso? Falei, é. Sabe? Eu falei assim, ó, quer saber o momento que você tá em transe e você tá em hipnose? Total. Quando você tá fazendo sexo. Sabe? Eu trouxe isso pra ela. Falei, você consegue pensar em outra coisa? Até porque se você conseguir, se você não pensar naquilo, se você não focar, você não vai conseguir, né? Ah, sei, sei. Você consegue lembrar que você tem boleto pra pagar? Não, né? Você não tá focada naquele momento? Você tá em transe. Ah, tá, é. Tá, entendi. Aí ela, de novo, fecha seus olhos. Mas não tô entrando. Mas onde você quer entrar? Aí que tá. Ela tinha, ela achava que era um lugar diferente. A pessoa imaginou alguma coisa, deu um sentido pra coisa que na verdade não é aquela. E a auto-hipnose? Que a gente fala muito pouco. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Eu não consigo hipnotizar ninguém. A pessoa vai seguindo o que eu vou falando e ela mesmo entra. Por isso que eu falo assim, o desafiador de ensinar a hipnose é porque você vai ter que falar pra pessoa que é uma coisa que ela sabe fazer, que ela sempre fez. E é isso, só isso. Mesmo, né? Então, a auto-hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Mas o que que eu acho que é legal disso? É você saber usar as faculdades da sua mente pra aceitar uma sugestão com mais facilidade. Porque, por exemplo, faz de conta que você vai, sei lá, vai fazer uma palestra e você tá meio nervoso e você fica assim, ah, eu não posso esquecer de tal coisa. Ih, verdade, eu tenho que lembrar daquela parte, naquela parte eu tenho... Você tá usando força, né? E se você sabe que você usa força, força é consciente, força de vontade. Então, quanto menos força consciente você faz, menos resposta subconsciente você consegue. Que é lá que tá todo teu conteúdo. Então, se você entende o que que é a hipnose, o que que você vai fazer? Eu entendi que a primeira coisa que eu preciso fazer é relaxar pra aceitar essa sugestão. Ou me emocionar. Ou me imaginar no palco. Ou alguma coisa assim. Então, você fecha os olhos, traz a emoção, se imagina lá no palco e você vai se sugestionando. Com coisas, claro, positivas, simples e diretas, né? Sempre as sugestões assim. E o teu cérebro tem muito mais probabilidade de aceitar, se você fizer nessa técnica, do que se você ficar assim, não vai dar certo. É, não, não, não vai dar certo sim, eu vou dar conta. É, não, não vai dar certo sim, eu vou dar conta.